Nós vamos falar, gente, sobre hipocondria. Você sabe o que é hipocondria? A gente acha que hipocondria é aquela pessoa que toma muito remédio, né? Mas a pessoa que tem hipocondria tem algo mais. Ela é caracterizada com essa doença quando ela tem um medo excessivo e sem motivo de ter algum sintoma ou doença que possa ameaçar a vida dela, mesmo sem ter qualquer problema de saúde sério. Com isso, o hipocondríaco fica ansioso com a doença, mesmo que nenhuma evidência médica justifique essa preocupação. O hipocondríaco tende a acreditar que qualquer coisinha simples, por mais que seja, pode evidenciar um problema terrível. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma dor de cabeça para o hipocondríaco vai ser um tumor cerebral. Quem aí se identifica? É, gente, a gente brinca, a gente dá risada, mas eu vou falar. Isso é sério, tá? Não é brincadeira porque a hipocondria faz a pessoa sofrer e muito. E ela deve ser tratada. Quem está com a gente agora é o médico Juarez Furtado, que vai conversar sobre este assunto. Boa tarde, doutor Juarez. Boa tarde, Cris. Obrigado pelo convite. Imagina. Ninguém melhor do que o doutor Juarez é o médico das almas para falar aqui com a gente. Doutor Juarez, é um reflexo que a pessoa externa, mas seguramente a pessoa sofre e muito com isso, né? E sem contar que ela é sempre vítima ainda de alguma piada, alguma atiração de sarro, porque quem não está passando não imagina que a pessoa está sofrendo. É complicado. É bem complicado. É uma doença hoje que cada vez está mais o índice aumentando. A gente tem uma média mais ou menos de 6% da população que atinge, mas a gente, todo consultório, toda semana eu tenho pacientes. A gente trabalha lá justamente com questões emocionais bastante também. Então, nós estamos, assim, é muito comum. Hoje em dia, infelizmente, isso tem a ver com uma questão que é o medo. Esse medo está muito presente hoje. Nós estamos vivendo num momento de vida onde, infelizmente, estamos muito desconectados da gente. Por isso que está voltando todo um trabalho de meditação, o pessoal procurando se reencontrar, um trabalho onde, na verdade, a gente tem que sair dessa normose, desse estado que a gente vive, mecanicamente comandado pelo mundo, e começar a tomar as rédeas, né? Por que o coach está tão em alta? O coach é o cocheiro que toma, sobe na carruagem tua e fala assim, ó, vira para cá, vira para lá. As pessoas estão, assim, perdidas, estão, dificilmente, assim, não estão se encontrando, e é fundamental esse encontro, junto com isso, uma busca do sentido de vida. Ou seja, o Habitat hoje está promovendo esse tipo de coisa. Vivemos num... a indústria farmacêutica trabalha com isso, infelizmente, é uma indústria que eu chamo do medo. Luta com isso. E trabalha também promovendo e estimulando vendas em cima do medo. E é uma doença. O hipocondríaco, na verdade, não é aquele que acha que de vez em quando tem alguma coisa. É aquele que vai durar mais de seis meses. Uma ideia que fica muito próxima, Cris, ao toque. Toque é quando você tem uma obsessão sobre algo. Você chega em casa, tem que arrumar as coisas em determinado momento. Sem sair, tem que verificar as potes. Ou seja, você tem uma obsessão em fazer alguns movimentos. O hipocondríaco também. Ele tem... é muito perto. E você vai ter sensações quando tem uma dor, ou mesmo não tendo a dor, você pode achar que está doente. E aí é ruim, porque assim você vai cair na mão, às vezes, de um farmacêutico ou a mão do médico. E vai acabar sobrecarregando-se de medicamentos. Dopado, sendo que, na verdade, um problema é uma doença, mas mais emocional do que física. Mental, emocional e física. Só um minutinho, doutor Jorês, você que está acompanhando ver mais agora, manda mensagem pra gente no WhatsApp. Quero saber se você se identifica, se você acha que você é hipocondríaco, se você acha que não é. Manda ali que a gente quer saber, eu vou continuar conversando. Doutor Jorês, a pessoa que é hipocondríaca, como a gente já viu, ela tem um pavor de morrer, de ficar doente, de que alguma doença grave aconteça. Mas ela pode ser hipocondríaca não porque ela tem medo pra ela, mas sim pra algum parente próximo? Sim, isso pode acontecer. A gente tem muito mamães que se preocupam demais com os filhos. Nós temos filhos que se preocupam com os pais cada vez mais. Eu trabalho com pediatria no consultório, eu percebo crianças que entram num estado de ânsia, né? E a ânsia é prima do medo. Essas pessoas vivem no futuro, né? É interessante porque, nós já conversamos alguma vez, o ser humano, ele tem vivido muito pouco no presente. E não estar presente, não estar conectado, a gente fica literalmente ou exposto à ânsia do futuro ou às lembranças tristes do passado. E aí você não fica dono de si naquela hora. Então o medo vem e esse medo, ansiedade, preocupação, tudo caminha junto. E se você tem uma tendência, se você, por exemplo, nutricionalmente, uma criança ou um adulto não tem uma alimentação boa, faltam minerais, faltam algumas vitaminas, complexo B, zinco, alguns elementos que atuam no sistema nervoso central, boas gorduras como ômega, você favorece entrar num estado desse, como o estado de toque ou de ansiedade generalizada. Ou pânico, né? Que é o extremo disso tudo. Agora, a pessoa que se identifica com esses sintomas, que seguramente sofre por isso, porque é fato de que ninguém vai querer ser assim, ou seja, a pessoa está passando por dificuldade. O que a pessoa deve fazer, doutor Juarez? Até para evitar, é claro que os medicamentos, eles são indicados em alguns casos extremos, mas nem em todos os casos. Ou seja, o que a pessoa deveria fazer para tentar melhorar essa hipocondria que ela tem? Então, aquilo que eu conversei no início, é fundamental ela procurar se reconhecer. A gente tem que saber quem a gente é. É interessante, nas consultas a gente faz as perguntas, quem você é? Me descreve um pouco. E às vezes as pessoas demoram a entrar nesse entendimento de quem ela é. Talvez porque nunca tiveram que pensar sobre isso. Então, mas tu sabes que o sistema imunológico e todo o nosso controle sobre a nossa saúde passa pelo nosso eu. E o nosso eu é aquele que diz o seguinte, isso aqui é meu, entra no meu corpo, isso não é meu, sai. Ou seja, tem que saber quem eu sou. As doenças autoimunes estão em alta porque há muito, digamos assim, há muito distúrbios, há um conflito com o eu. Então, nós temos que fazer trabalhos de meditação, você tem o reiki, você tem várias medicinas ampliadas. Antes de chegar num psiquiatra para usar uma droguinha mais pesada, que é mais uma droguinha, você trabalhar com homeopatia, medicina antroposófica, saúde quântica, você tem vários elementos para poder trabalhar esse medo excessivo, essa preocupação. Para que isso justamente não faça com que você acabe se drogando demais com os remédios e aí sim criando problemas. Eu tive um paciente que ele era tão hipocondríaco, chegou tão hipocondríaco, que ele realmente, depois de um certo tempo, desenvolveu uma úlcera gástrica enorme, ele desenvolveu uma colite enorme. Por quê? Porque ele vivia tomando anti-inflamatórios, porque uma dorzinha pequena, com medo de ser um tumor, ele ficava se remediando. E o ruim é que é a autorremediação, você entra no Dr. Gogo, infelizmente o Dr. Gogo, ele dá um monte de informação e você às vezes acha que aquele site é legal e absorve aquela ideia. Então assim, temos que ficar ligado porque isso está aumentando, a pessoa tem que se encontrar. E assim, sabe que a terapia é fundamental para isso? Claro. Porque nos encontros terapêuticos você se reconhece. Sim. E aí você toma conta de si. E aí você entende que não, peraí, realmente vamos analisar essa dor. E claro, ter um amigo, um médico parceiro que possa, junto, entender que às vezes, não, eu só preciso que você me diga, não, isso não é nada. Como eu tenho pacientes que vão todo mês no consultório para mim dizer, isso não é nada. Inclusive uma pessoa que está na sua frente, né? Vamos ver o pessoal no WhatsApp, vamos ver ali? Olha só, a Fátima, estou assim neste momento, estou na cama chorando porque me sinto doente. Fátima, querida, olha aí. Fátima. As pessoas sofrem, né, doutor Jorge? Demais. Fátima, Fátima, você tem que entender o seguinte, Fátima. Existem pensamentos, vai vir pensamentos, a gente pode ter até bioquimicamente uma tendência a ter esses pensamentos. Tem que ser pesquisado isso para ver se não é bioquímico, se não é alteração mesmo de serotoninas e hormônios. Tem que rever o que está acontecendo na vida e na verdade você tem que ter alguém que escute e que faça uma leitura do que acontece na tua vida, porque às vezes aconteceu fatos que fazem com que ela esteja na cama mesmo. Uma coisa bem importante, nós estivemos em Recife agora num congresso falando sobre saudável ou doente. A gente, a doença na verdade...